Inscreve aqui no canal, depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você ouve as outras músicas, certo? Lacro, tamo junto, ouve essa que essa aí é foda É o Biiiis Burila Azevedo Derrote o São Paulo, não tem jeito Biiiis E nós veio do nada E lançou logo um sonata Blindada é o abalo Casinha é o estralo No morro só tem bandido e os MC graduado Inconceituado, bolado, de bode bolado Conceitado, nós vem concentrado Rachichado, nós tá rachichado Não lombrado, eu tô muito lombrado Já fui meio do três pra um Tô montado, não é em um Na garuba, Lorena, empinando Empinando Pros parça, desse jeito nós bagaça Pega o xandão e coloca na taça Hoje a noite estrala É que nós tamo de evoco Hoje os moleque é foda Os moleque é forte Tá ligado, que incomoda No brilho da corda Ela viu uma luz elusente Perguntou se era de ouro Eu respondi diamante O bino pingente Vai se joga mesmo Porque aqui nós paga a vista Tô creio que tu viri Que bola em cima da minha Rafa, vai se joga vera que os moleque é preparado É o nome, o garial e o bonde é dupla Placa é guardado Placa é guardado Placa é guardado Por que nós veio do nada e de testa lá são sonata Blindado é o abalo Blindado é o estralo E o morro só tem bandido E os MC graduado Inconceituado Bolado de bode bolado Concentrado, nós deconcentrado Achichado, nós tá achichado Tô bolado, eu tô muito ombrado Eu já fomei do 3 pra 1 Tô montado na R1 Na garupa, a morena empinando Empinando Os praça Desse jeito nós bagaça Nós pega o xandão e coloca na toça Que hoje a noite estrala É que nós tamo de boca Pois os moleque é fonte Os moleque é foda Tá ligado o que incomoda O brilho da corda Ela viu uma luz ilusente Ela perguntou se é ouro Eu falei que é diamante Rubi no pingente Vai se jogar, mel Porque aqui nós paga a vista Tu clica, tu viri Que bola em cima da minha Rafa, vai se jogar Desse jeito, mel E os dos moleque é preparado É o long e o raria E o bonde é do plaquê guardado Plaquê guardado Nós tá com os plaquê guardado E nós pega de cem Mota o arém Chama as novinha, solteiros aliado Plaquê guardado Nós tá com os plaquê guardado Marretada na parede Valha de peixe, valha de galo Plaquê guardado Nós tá com os plaquê guardado E nós pega de cem Nós mota o arém Nós chama as novinha, solteiros aliado Plaquê guardado Nós tá com os plaquê guardado Nós tem a coleção da Johnny Walken e os caralho Ah, vai lá Há, vem lá Ei, eu não falo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho